Eu diria que nós temos que dar mais centralidade a conhecer melhor os educados. Essa infância e adolescência que chega tão quebrada por essas relações sociais, políticas e econômicas, merece ser conhecida. Que poucos sabemos sobre como o político, o econômico, o cultural, o social, machuca, quebra essas infâncias e adolescências. Eu posso pedir uma coisa para vocês. Por favor, já que chegam crianças, adolescentes, jovens e adultos, tão quebradas pelo desemprego, pela sobrevivência, pelo trabalho infantil, pela falta de futuro, já que chegam vítimas. Mas, por favor, que ao menos na escola encontrem tratos dignos de gente. Eu acho que os sindicatos deveriam entrar na luta contra qualquer trato indigno de essas infâncias tratadas com tanta indignidade pela sociedade. Por exemplo, bem concreto, contra a reprovação. Reprovar uma criança, um adolescente, tão reprobado na sociedade, é um crime. É uma falta de ética profissional. E tem uma dimensão política muito séria. Por favor, se nós defendemos nossos direitos como trabalhadores, por que depois não respeitamos os filhos dos trabalhadores, que nem trabalhadores vão ser nunca, porque não haverá trabalho para eles. Estas são questões muito sérias, gente. Temos que tirar as consequências para que nossas práticas educativas sejam um pouco mais dignas, mais humanas, para que tenham a lembrança de ser maltratados na sociedade, mas bem tratados pela minha professora, pela escola, pelo meu professor. Ao menos isso, por favor. E eu queria também uma coisa. Falamos muito de que a criança não aprende, que a criança é burra. Temos um olhar ainda muito negativo, mas como é negativo olhar dos docentes sobre os setores populares. A mãe não educa, a mãe não põe limites, a mãe, mas se a mãe não para em casa, porque tem que sair a buscar comida, por favor. Como queremos exigir dessas mulheres heroínas, que tem que manter a vida, a vida. E nós, 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 com o nosso iluminismo, mas não educar, não educar, não educar em limites. Esa senhora sabe os limites em que pariu seu filho, em que gestou seu filho com um corpo desnutrido. E nós ainda nos queixamos de que não dão limites a seus filhos para que sejam bem comportados em nossas escolas. Por favor, é uma questão política de ter um pouco mais de sensibilidade com os setores populares, nos limites em que produzem suas vidas, educam, lutam pelos seus filhos. Eu queria pedir a vocês, com toda sinceridade, como educador e educadora, vamos mudar radicalmente a visão negativa que temos dos setores populares e caminharmos para uma visão mais positiva. E se vocês têm dificuldade nisso, apenas lembrem de sua mãe, de sua família, que talvez seja tão parecida como Dona Maria, filha desse adolescente, ou mãe desse adolescente e dessa criança que nos condenamos. A Rolio, como posso aprovar uma criança, um aluno, se não tem conhecimento necessário para alcançar o mínimo dos objetivos propostos? Acredito que o próprio aluno se reprova. Cuidado, por favor. Cuidado. Quem reprova o aluno somos nós. Eu não sou a favor de passar a mal, de passar todo mundo, aprenda ou não aprenda, o que nós temos que fazer, o que já é feito em muitos países democráticos. Reter o aluno não resolve. A questão é se ele tem e tem limitações, lacunas na aprendizagem, vamos levá-lo para frente. Não vamos negar sua condição de adolescente, de jovem, que é, e vamos tentar ajudá-lo para que ele recupere, para que ele avance, para que ele supra as lacunas, assim, indo para frente. Se eu qu passenger, se retene. Uma mente adolescente não é mais uma mente infantil. Uma cultura adolescente não é uma cultura infantil. Por favor, respeitemos cada ser humano em seu tempo. E isso está acontecendo. a quantidade de escolas, de coletivos que não reformam mais mas nem passa a mal simplesmente para o meu amigo você tem que estar aqui tem que completar tem que, mas vamos te dar oportunidades para frente para que você se recupere no tempo humano no ciclo humano em que você está isso é normal em qualquer país mais democrático que mania temos aqui de castigar o aluno tão castigado vamos incentivar para ir para frente e para frente acompanhá-lo com dignidade e tenho certeza que ele conseguirá sim, garantir o direito a um percurso humano escolar típico, esse é o seu direito muito obrigado a vocês até a próxima